Eu vou capturar pokémons com a letra do meu nome Mas o que o meu amigo não sabe É que vamos trocar de nome E dentro desses dispensers Tem um nome secreto que eu duvido Que vocês conseguem adivinhar aqui nos comentários Então bora lá Trevinho Eu duvido que você também consegue adivinhar o nome secreto dentro do dispenser, tá? Ai, eu quero só ouvir Então vai A minha primeira letra eu vou ter que pegar um pokémon com a letra C, mano Nossa, velho É que eu achei, talvez eu já adivinhei, tá? É um desses dois, né? Qualquer um, Trevinho, você que escolhe, mano Tá, U Bom, então você tem que pegar um pokémon com O E eu tenho que pegar um pokémon com C Bora lá, então Já chegamos aqui no bioma, galera E eu vou capturar um ótimo pokémon com a letra C Tá na frente já, né? Ai, Charizard Eu sei que muita gente não gosta do Charizard, sabia, Trevinho? Nossa, eu acho mó da hora ele Eu também Muita gente fala que ele é modinha E sei lá Eu não gosto dele Mas eu sou muito fã do Charizard Eu acho ele mó legal, cara Então... Então Charizard Vem pro meu time Que só pra você fazer eu errar Eu tô começando a entender o povo que não gosta de você E esse vai ser seu pokémon com O, mano Caraca, velho É, ele é do Rock'n'Roll Olha a cara dele Eu gosto bastante do obstáculo Eu errei Errei Não Onde é que foi parar a minha pokémola? Tá com vocês? Tá com seis? Não, eu tô com cinco Cadê sua puta? Ele engoliu meu... Ele engoliu minha pokémola? Você é com você? Não, mano Eu tô com quatro Mano Ah, não, tá comigo Ah, eu tô com seis Eu tô com muito medo Olha ele do lado dele Nossa, o melhor é errado Já tá ligado Não, não Eles tão batalhando Eles tão batalhando Meu amigo Você é level 51 Você não consegue derrotar um bichinho desse Não é possível Que a gente vai ter que esperar A batalha acabar Ah, eu espero, senhor Guarudo Não Não Não, não, não Não, não Não, não Não, não 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 Eu tô comendo a briga com a Ayakans agora Não 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 Meu Deus Que pokémon difícil de capturar Tá maluco Ah, tremei Então se liga pro Nupai Pegando uma letra super boa N Nossa N de navio E a minha vai ser L E você logo lançou um Lucario, mano Nossa, legal É, eu tô do Lucario, mano Aqui, ó Já, ó Ah, audacioso, eu diria Tá, Trevinho? Bem audacioso Pelo menos a gente ficou desafiando os pokémon agora É, pelo menos isso Eu gosto muito do Lucario Tá, Trevinho? E eu vou pra Savana Só tem um pequeno problema Savana? Aham Tá mil e seiscentos blocos daqui A Savana E que tu meia, Savana? E é claro que eu tô falando do Nidoking, né, mano? Eu acho ele muito legal Nossa, ele é muito louco, mano Ele parece tipo um rato mutante E ainda esperou E além de ser muito louco Ele é muito poderoso, tá? É um dos pokémons mais fortes Tipo, a de pósão e terrestre, mano Sério É muito roubado Ainda mais perfeito Mano, ele é muito forte Ele é um pokémon mais quebrado, normal, galera Ainda mais se ele tiver com a Raiden Ability dele Então tá Já temos dois pokémons E agora partiu pegar o terceiro Saca só, então Como eu pego uma letra boa agora Tá, então vai lá Isso daí é meu lado Não pode? Eu peguei a letra B Não pode? Esse lado aqui é meu Então se você põe no meu lado Eu vou no seu Vai ser Barceus Barceus, é Vai meu Barceus Vai meu Barceus Então já que o Trevinho foi nas minhas letras Eu vou na letra dele, hein? Tá maluco? Eu vou pegar a pior É B de Baikwaza, né? Ah, tá ligado que o meu é Raikwaza, né? Não Não, não precisa Raikwaza Sai que pega então, Ofinho Pega um Ratatá, tá ligado? Não, Raikwazazinho de cria Acabou no Raikwaza, né? Tamo aqui até no Biog Ó Ó, tem tantas outras opções Remorade, ó O Rashworn, Ofinho Ah, não Tem um Rilaboo, Ofinho, ó Raikwaza Olha assim Relaxa, Ofinho Relaxa Sai, Pidob Você não vai fazer isso comigo, né? Não, não, não Olha o teu pavos dentro da minha Pokébola, ó Pra quem não sabe, galera Realmente O Blaise Que é o meu Pokémon favorito Eu gosto muito dele Tá ligado E eu falo isso faz mais de 10 anos E nunca um Pokémon chegou perto dele pra mim Sabia, Trevinho? Não sei porquê Nada, nada, nada Tipo, eu gosto de vários, vários Gosto muito do Raikwaza Gosto de vários Sei, sei Só que, sei lá O Blaise Que tem um lugarzinho no meu coração O design dele é muito louco, né? É, e agora que você pegou o Blaise Que eu vou ter que ir no Raikwaza, então, né? Não, ele parece Shinlong Aí, ó Pegou o Blaise Que eu vou pegar o do seu anime favorito, então Não A gente vai pro Pantano, galera Eu vou pegar um Pokémon bem interessante Com a letra R E é óbvio que eu tô falando do Renícolos, mano Não peguei o Raikwaza Aliviei pra você, tá? Como assim, aliviei pra você? Tu acha que eu fui atrás dos lendários, enfim? Não É, beleza Aliviei pra você Renícolos Nossa, eu nunca sei pronunciar o nome dele É que senão fica muito easy, tá ligado? Ah, easy 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 Tô vendo os easy Esse tempo aí É que senão fica muito easy, tá ligado? Tô vendo os easy Esse tempo aí Aliviei pra trás aí, né? Como é que tá? Então tá, mano Agora partiu Pegar o nosso quarto Pokémon E aí, vocês já adivinharam qual que é o nome secreto que tem ali dentro? Eu duvido Eu duvido que alguém já adivinhou Vamos ver se nos comentários vai estar Se alguém acertou, eu vou dar um coração se alguém acertar, tá ligado? Vai duvido, Trevi Eu acho que não vai não Acho que não dá Não dá Por enquanto ainda não dá Então ó, vou pegar mais uma letra S S, S S Nossa, Pokémon com um S Fiquei na Z até, mano Pokémon com um S Nossa, mano Vai lá, Trevi Da Blaine T T de Trevor E eu sou o Trevor Como que é? E eu sou o Trevor Como é que tu me chamava quando tu ficava bravo antigamente? Não lembro Fala O Trevor Fala bem assim, ele ficava irritado com ele Fala Puxava bem o Ed Trevor Não falava, hein? Falava O Trevor É bem assim que ele falava E eu vou pegar um dos meus iniciais favoritos Que também é um dos mais poderosos, velho Que é o Swampert Eu gosto muito dele, tá? Eu acho ele muito legal Ah, meu amor, eu sou o Swampert Eu soubeu pro Capitula Por favor, pô Cara, ele é muito forte, tá? Ele é muito forte, Swampert Ainda mais se for Mega, tá ligado? Ainda bem que eu sei a fraqueza dele Não sabe? É tipo grama Então, Trevinho, qual que você ia pegar, mano? Não acredito Olha aqui que spawnou Pera, você ia pegar o Toxtricite Dois roqueiros já no meu time Verdade, você é do Rock, Trevinho? Dois roqueiros no meu time O Abstagon é do Rock e o Toxtricite também Ah, mas são dois pokémons bem legais Nossa, por pura coincidência ele já estava aqui Pera! Por quê? Por quê? Tem outro aqui Tem outro aqui? Eu achei que ele ali é mais forte, tá? Ah, sério? É, eu juro que eu achei que ele ali é mais forte Não, se ele quiser, você vai ficar com o Pokémon a menos, tá? Ah, 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 ah Então vai pegar nosso quinto pokémon Então agora eu vou pegar uma letra boa Eu fui aqui a última vez, né? Então eu vou aqui Então vai, vamos ver? Você tá me enganando que esse dispensarzinho aqui, Trevinho É o que tá dando as dicas pra eles, né? É, mano Então eu também mandei ele, também mandei ele pra dar mais dicas pra galera, vai Tem que subir? Ih! Ih! Primeiro foi, uh, e a outra foi, uh Ih! Caraca, velho Que pokémon não me pegar com um I, mano Ah, eu sei o que é falso desse alguém Não, não, não Não, esse é o problema Você não pegou o Blaziken? Não Ai, ai Já que alguém pegou o meu Blaziken Deixa eu pegar o Incinero Ok, vai Não Não acredito que é falso Não é que só, não é mesmo Você acredita, Trevinho, que tinha o Incinero O Incinero Não me Não tem cabimentos Como eu estou incrédulo Que é o Incinero Nossa, você acredita, mano? Ao vivo aqui as cores Em cores Mas não pode capturar o meu Favizinho Ah, você pegou o meu Favizinho Então eu vou pegar o seu, né, mano? Ainda é Xim Não pode, Xim Ah, Trevinho E você? Pegar qual Pokémon, meu amigo? Mano, Ursaluna Nossa, ela é um Pokémon bem legal, tá? Então bora lá Eu nem sei, na verdade, onde que é Ursaluna Spawn E se ela Spawn Mas até é Pântano, eu acho Será? Deixa eu dar uma olhada Bah, Wiki Ursaluna Spawn Quer ver que ela não Spawn, né? Ah, é Swamp Boa, Trevinho Tá, então bora pra lá Vamos lá Swamp Land Ah, tá aqui do lado Bora lá Que do ladinho Que do ladinho Nossa, como você é sortudo, Trevor Nossa Fala pra você que eu realmente tenho sorte Realmente vem um Shiner Dois Shines seguidos Claro que sim E aí tem um Pokémon ultra raro, né? Porque não sabe, mano Esse Pokémon aqui, ele demora muito a ser feito Se eu não me engano, você tem que derreter uma obsidian E aí demora, sei lá, várias horas Vários dias da vida real pra fazer E o Trevinho conseguiu uma Shiner Nossa Mas tem tempo de ele spawnar mesmo, Trevinho Mano, eu acho que eu nunca vi ele spawnado Sabia? Primeira vez Sério? Sério? Ainda mais Shiner Estranho, né? Estranho Nossa E por isso um criativo 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 é nóis Fazendo seus vídeos Tá, Trevinho Agora vai ser o nosso último Pokémon E eu espero que a galera já tenha descoberto A fobrinha O nomezinho secreto, tá ligado? Será que descobriram, Fih? Ah, eu não sei Você acha que sim ou você acha que não? Eu acho que... Eu acho que não Se eles descobriram, você tem que comentar Eu também Acho que ainda não Bora lá, Trevinho E minha última letra vai ser... Ah, outro I não Vou pegar a outra Ah, acabou aqui Ó, vou pegar aqui, Tio, vai Ah Ah Ah, arceus, né? Ah, só vai atrás das placas, Trevinho Relaxa, relaxa Vai lá, Trevinho E da... Não pode? Meu W Meu W Devolve Deixa eu ver o que tem de W, Bão, aqui Não sei O quê? O quê? Só tem meme de W, mano Meu Deus do céu Não tem nenhum Pokémon lendário que é mais que um W? Nossa, eu vi um Não deu um Wheezy 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 Ou, diga lá, não é ruim não, Trevinho De verdade Ele me olha... Ele vem me olhar, me vê, cara Bora lá, pegar o último Pokémonzinho Você não dá sorte mesmo, né, Trevinho Ele é mais que o nome W, né? E tem batalha Tchais no over Aí eu pego ele aí, mano Cara Pior que o Weavile é um ótimo Pokémon, tá? Eu gosto muito dele, né? Muito forte Muito forte Eu pensei em Wobbuffet, mas, né? O Wobbuffet é meio troll Ah, o Wobbuffet ele é meio meme, tá ligado? Mas dá pra fazer uma estratégia com ele Então tá, agora tem que pegar um Pokémon com a letra A Eu pensei na Zumarill, mano Deixa eu ver Deixa eu ver se tem outros aqui, legal Eu pensei na Zumarill ou no Aerodactyl Eu não sei qual dos dois Aerodactyl Avalug O Avalug é legal Também dá mais o disso Maneiro Mas acho que eu vou de Zumarill, viu, Trevinho? Aerodactyl Ou Aerodactyl Eu vou de Aerodactyl, vai Eu vou de Aerodactyl, galera Faz tempo que eu não uso ele em batalha Só tem um pequeno problema, né? Ele é muito forte, Aerodactyl, tá? É, só tem um problema Ele é fóssil, né? É, vamos ter que usar aqui a máquina de fóssil, Trevinho Então eu vou colocar meu fóssil aqui E espera E sabe o que é mais legal hoje, Trevinho? Hã? Que nem eu nem você usamos lendários, sabia? É verdade É um avanço, né? É, geralmente a gente usa bastante lendário Mas hoje não teve nenhum lendário Então deixa só esperar essa máquina aqui acabar Ai, a gente já vai Gostou do nome que veio? Que é isso? Tulobi Tulobo Tulobo é Tulobo é Tulobo é Tulobo Tulobo é Deixa eu esperar meu aerodactyl ficar pronto Olha o Shine Man, ele não veio, Shine Imagina se viesse Isso seria incrível, né? Mano, eu nunca vi um fóssil Shine na minha vida, Trevinho Tipo, nunca, 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 nunca Então tá, agora a gente vai colocar tudo no level 100 Vamos deixar eles perfeitos e vamos batalhar Mas Trevinho, tem uma coisa que eu não te contei desde o começo do vídeo, meu amigo Conta, conta Bom, tá vendo essa máquina de trocar aqui? Sei Bom, a gente vai sortear e agora Três pokémons meus vai pra você e três seu vai vir pra mim Ah não Vai Vou sortear? É, ó Eu coloquei aqui dois de Spacers, Trevinho Digamos que eu sorteie aqui o meu, ó Digamos aqui, ó O pokémon número 1 E eu vou trocar pelo seu número 4 Digamos que seria assim, tá ligado? Nossa senhora Você vai pegar algum pokémon bom, meu? Então, ó Vou te dar uma chance pra você embaralhar aí o que você quiser É, faz o que você quiser fazer e eu vou sortear os dois, beleza? Tá Ó, caramba O que você fez? Nada, só tô embaralhando aqui Ah, tá Eu falei embaralhando, seu pokémon tô falando Ah Não vai fazer diferença, mas vai Ah, é, ó O primeiro, ó Esse lado aqui é meu e esse lado aqui é seu, beleza, mano? Ó, o primeiro pokémon que eu vou te lançar, mano É o pokémon número 1, beleza? Então, o pokémon número 1 vai ser trocado pelo pokémon número 5 5 Vamos ver, vem cá, vem cá, vem cá Vamos trocar Vamos ver Uh, gostei, mas olha o pokémon que você vai ganhar Adeus, Charizard Adeus, Charizard Replay é o melhor, não é? Não sei, ó O próximo trevinho que eu vou trocar vai ser o pokémon número 6 E ele vai ser trocado pelo pokémon número 2, trevinho Voltei Vem cá, vamos ver O meu 6 é isso Uh, Toxic Tricide, legal E agora, trevinho, o último pokémon do meu time que vai sair é o número 4 Ele vai ser trocado pelo pokémon número 6, trevinho Tá, tá, menos mal, vai Ai, não gostei dessa Uh, estragou E agora sim, trevinho, a gente pode batalhar Vamos lá então, trevinho Quer fazer que vale trocar de pokémon ou mesmo a regra de sempre, meu amigo? Vamos a mesma regra de sempre, vai Ah, então, lembrando que não pode ficar trocando de pokémon aqui nesse canal, galera Beleza? É a regra que a gente coloca aqui Então vamos lá, vai 3, 2, 1 E valendo Vamos ver se é o Bistagão do Trevor, vai Vamos lá Meu Deus, que isso? É, tá no... É, porque eu não copiado do site Que isso, meu Eu te mando o site depois Ai, que Bistagão é esse? Copiado do site, já falei Já não gostei desse Bistagão que o Trevor fez, tá? Nossa, tem que ser mais rápido, vai Tá, eu usei a Flame Orb, tá? Agora ele vai ser mais rápido que eu, provavelmente Vai não! Vamos Bistagão do Trevor Alô? Oi? Alô? Oi? Trevor? Alô? Oi? Trevor? Mortou? Mortou! Não caiu, oi! Oxe, que deu, mano Não sei! Tá me ouvindo? Eu tava! Eu tô rindo de você! Mano, eu não tava te ouvindo, mano Por um bom tempo Tá, mano A Ursa Luna Não lembro o que que ela é, mano Deixa eu tirar esse item, pelo menos, dela Tá? Ih, velho, o cara tira toda a minha vida Tá, ele vai dar uns swords desse Eu sou mais rápido! Será que eu tirei esse item? Vou dar um ice punch agora? Meu Deus! Vamos! Ai! Ai, tá! Mano, o Robustagão do Trevor Deu um trabalho aqui, tá? Vai! Fala que é ruim, vai! Fala dele! Tá, agora não tem nada voador Pra essa Ursa Luna aí, mano Nossa Como ela é devagar Eu vou tentar colocar isso daqui E vou dar um ice punch nele Tá? Ai! 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 Nada meu vai tirar muito a vida dele, galera Vai, beleza Que acaba com ele Chute na cara dele Chute na cara Não, não tirou nada de vida Uh! Foi tu! Vamos! É isso que eu creche Vai! Ai! Nossa, mano Que dano! Tá, calma Como ele tá usando ataques de fogo E ataques de lutador Calma De matar, meu Deus Eu não tomo hit kill, né? Não, eu não tomo Chama no Nicolas Chama no Nicolas Tá, Nicolas Chama no Nicolas Tá, calma Vamos ver Eu acho que eu não tomo muito dano, né? Tá Nossa, mano O Nicolas é um tanquezinho, né? Mano, não tem medo Tá Agora eu vou me bufar Tá Não botou Ela deu uma forró Uh! Ele vai ficar maluco Ele vai ficar maluco hoje Será que você dá mais dano, velho? Tá Dois calma e mais Isso aqui é stount É status Ah, agora eu acho que posso lançar um psyshock nele Ah, sai fora! X-taunt Nossa senhora Nossa, mano Ah, tá Energia bom? Energia bonzinha? Vamos usar, né? Vamos ver Ai Quanto dano Nossa senhora Ai E será que eu levo? Será que eu levo? Será que eu levo? Meu Deus, mano É, Trevinho Acho que hoje Quem se deu melhor Fui eu, viu? Falei que eu tinha te dado Pokémon bom E tu reclamando Mano, e sabe o que ainda sobrou? Ainda sobrou O Nidoking O Incereror E o Toxtricite, Trevinho É, se deu bem hoje, hein? Ai, galerinha Tá na hora de colocar no difícil Esse chão Vou falar nada pra você, tá? Então, galera Quem saiu com a vitória Fui eu